A voz bradamos por socorro, os degredados filhos de Eva. A voz nós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. O Vaticano não é maior do que um estádio de futebol. Seria tão difícil assim atacá-lo? Tenho ordens do Führer para sequestrarmos o Papa. O exército italiano não existe mais. Agora nós mandamos aqui. Agora a guerra tirou tudo de nós. A quem pediremos ajuda? Você é um homem. Ou existe algo mais dentro de você? Daqui pra frente, todo ato será um ato de guerra. Não exclua a opção de sair de Roma ainda. Aqui é o meu lar. E a cidade de Roma é a minha família.